Olá pessoal, eu sou o chefe Carlos Queiroz e vou mostrar para vocês como limpar corretamente um hamashi. Ok, vamos lá. Esse é o hamashi. Hamashi, hiramassa, é praticamente igual. Tenho aqui um deba. Será que está fresco? Olha, bem fresco. Esse peixe já está escamado, ok? Já tirei a escama dele. É um peixe que não tem muitas vísceras. Importante, muito importante, isso aqui, ok? É um peixe que não tem muitas vísceras, mas embaixo das vísceras ele tem bastante sujeira. Então, essa dica é muito importante que eu vou mostrar para vocês agora. Ok? Aqui está o nosso hamashi, né? Essa dica é importante. Água corrente, fria. Normalmente, é uma escovinha de bambu, mas como o pessoal diz assim, ah, chefe, eu não sei aonde comprar, não sei aonde tem, como faz? Então, você vai comprar uma escova de dente, como eu fiz, e vai fazer esse processo aqui, ó. Vai limpar o seu peixe. Ah, chefe, mas eu vou usar ele agora. Não tem, não, 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 não tem desculpa. Tem que limpar o peixe. Tem que tirar toda essa sujeira que fica entre a cavidade e as vísceras. Os peixes, ele tem pouca bíscara, como eu já disse, mas ele tem muita sujeira embaixo da bíscara. Olha a diferença que fica. Isso sim é um peixe limpo. Isso sim. Se você vai congelar, se você vai usar agora, se você vai usar amanhã, o seu peixe tem que estar limpo. Não tem como não estar limpo. Bom, nosso peixe higienizado, limpinho dentro. Agora vamos abrir. Vamos abrir. É sempre importante que a ponta da sua faca esteja sempre na espinha dele. Faz um barulhinho. É sinal que não está ficando carne. Vem, olha. Por aqui. Para limpar a outra barra. Importante que sua faca esteja bem afiada Quando eu chegar na espinha, vou levantar um bocadinho aqui, vou baixar minha faca E vou encostar na tábua e vou puxar bem firme Ok? Não ficou praticamente carne Ok? Com o calcanhado de barra, vou dar uma... Para jogar no lixo, para não furar o meu saco de lixo Tudo bem? Ok? Vamos tirar aqui a barriguinha Ok? Agora eu vou usar Essa faca de chefe Vou abrir um bocadinho aqui Mas com o debar eu vou Firme aqui Na tábua pra tirar Pra cortar a pele Firme outra vez Pra tirar a espinha Que fica aqui no meio Aqui tá cheio de espinha no meio Feito isso Vamos tirar A pele Vou vir aqui Importante gente Muito importante A faca vai ficar parada O que eu vou mexer É a pele do peixe Ó Ok? Ó Sai bem fininha a pele E eu aproveito Todo o peixe Inclusive a gordura do peixe Ó Que frescou que tá esse peixe Muito fresco Vamos na parte da barriga Ó Tá escorregando Quando tiver escorregando Usa O pano Com papel Olha Ok? Ok? Obrigado.